Um Caminho Entre carros e espinhos Em meio a pedras no caminho Sabia que não era nada em vão Mas você não entendeu Tua mão não encendeu Para ajudar Há quem tanto fez por ti Mesmo assim ele não parou Seguiu em frente Pois sabia que na cruz Não seria o fim Agora estou aqui Seja consumado Que tens preparado pra mim Pai, eu cheguei aqui Agora me entrego Faço o que quiser De mim Agora estou aqui Pai, eu cheguei aqui Seja consumado O que tens preparado pra mim Pai, eu cheguei aqui Agora me entrego Faço o que quiser De mim Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui Mas você não entendeu Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui Agora me entrego Agora me entrego Faço o que quiser De mim Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui Pai, eu cheguei aqui